Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base logística 2.0 é no episódio passado eu iniciei o processo aqui de construção da nossa hipertorre de painéis solares inclusive eu acho melhor até eu colocar aqui no final aqui talvez uma porta de airlock e no fim tem material para isso tem tem bastante de ferro ela aqui travar né parte de cima dela aqui para ela não bugar e aí eu preciso do cabo para chegar até lá ferro mesmo assim ou eu poderia colocar um transformador aqui né mas tudo bem é beleza eles construíram toda a torre aqui tá tudo feito deixa eu tirar só essa e aí eu ia virar dessa porta aqui tá vindo já construí a porta e você consigo construir isso aqui antes do aí assim a gente constrói a porta primeiro e aí zoa tudo a tudo feito aqui né eu construo todos os painéis solares não sei quantos deu para falar a verdade e agora é só abrir né é só abrir aqui fazer um andamizinho aqui só para poder como ver aqui por cima e retirar esses três blocos aqui tá certo e aqui provavelmente eu vou fazer mais painéis solares né depois que eu desconstruir aqui essa parte aqui com certeza eu vou fazer mais painéis solares até acelerar essa parte aqui e aqui aparentemente tá tudo certo tá tudo ok é me ferrei é os os rádio raios eles vão eles vão diminuindo né depois que você desliga a energia então você vai perdendo tudo bom então se for para ligar já faz ligado no esquema que vai ficar direto a não não para não parada ruim aí você perde todos os rádio raios e acumulou então aqui eu vou eu vou como eu vou ter que desconstruir isso aqui de qualquer maneira porque ele já tá numa temperatura muito alta em 1800 né eu jogar aqui o material que eu quero usar para permitir segurar mais essa radiação é vai dar ruim né porque vai dar que bater o material aqui vai evaporar na hora né tá em 1800 graus aqui hoje eu vou desconstruir logo os dois para fazer direitinho na a próxima inclusive vou até tirar esse lançador daqui que eu vou usar um pouco mais de espaço quando eu vier para cá e aí beleza abriu aqui como é que tá perfusão aqui de luz é bom muito bom e a luz vai diminuir quando chegar no dióxido de carbono tá que o oxigênio deixa passar normal mas quando chega no dióxido de carbono acontece aqui ó a perfusão de luz não sei nem se a palavra certa é perfusão porque luz acho que essa palavra não encaixa é mas ele não vai não vai chegar até aqui embaixo né tem como vamos lá deixa eu fazer mais painéis solares vou fazer até o teto até a tampa é o máximo possível é mais painéis solares o jogo tá permitindo meu amigo vai até onde o jogo deixe e não tem miséria não tem material tem duplicante tem tempo e pode travar né bom então e construindo essa torre aqui de painéis solares aqui depois deixando inclusive vou até fazer umas bombas lá embaixo para começar e já deu né é aí boa é que beleza e não tem limite né porque tipo não tem como você errar o tamanho porque o painel solar ele ocupa um só de espaço tá aqui eu vou ter que fazer umas escadas a verdade nem precisa puxar lá debaixo né eles conseguem e pronto aí beleza em clay e e a clay jogou o que sabe né é isso vai nas solares tudo carregando é louco e eu vou ver aqui o relatório não tem que esperar virar um ciclo para ver quanto isso aqui vai estar dando de energia fora os outros painéis solares né porque tudo conta mas eu tenho que ligar isso aqui né não tá interligado ainda sua anta tá carregando aquelas baterias de lá só tá carregando essa bateria daqui providenciar cadê meu cabo aqui esse cabo aqui vou trocar ele para ferro olha aqui lugar ele aqui beleza acabou o material vamos começar a trazer já do é o seguinte é estruturas de fundo estruturas de fundo mais o e aí estrutura especial tem vai tudo mesmo tem tu vai tu mesmo aqui coloca esse cara aqui show de bola já tô construindo já mano está até aparecendo a tomadinha na visão normal do jogo aí boa como é que está a iluminação nice e aqui eu vou fazer a escada mesmo já priorizo isso aqui 10 não 10 não né 10 não né 10 não 10 não pronto aí beleza com isso a gente finaliza o nosso sistema enquanto eles vão construindo ali vamos preparar o nosso foguete os painéis solares eles têm um limite de sobreaquecimento de 2000 graus né então temperatura não é problema pra eles até dentro do magma eles funcionam né então temperatura não é o problema aqui então vou construir aqui do lado dele mesmo uma plataforma dá até pra pôr uma plataforma aqui ó tem altura suficiente aqui pra fazer um foguete nessa altura aqui ó vou ver aqui mais ou menos e aqui dá pra subir um foguete de boa e aqui tá muito alto pra foguete tudo bem vou deixar um espacinho aqui pra eu poder necessário colocar algumas portas fazer uma plataforma de foguete aqui eu tinha eu tinha aqui mas eu removi né deixa em prioridade 8 porque aí eles vão focar nos painéis solares qual situação tem que tá isso aqui vai ficar bem difícil beleza já era aqui agora é só esperar eles construir essa parte aqui vamos dar um pulo uma da área e eu descobri o que que está acontecendo opa aqui ah tá acumulando muito hidrogênio aqui queria pressurizar esse hidrogênio mas não tem que eu jogar ele fora também nem tem tanto assim um quilo e meio por bloco aqui vou pensar aqui porque eles praticamente não estão mais indo lá fora então essa porta aqui não tá mais abrindo vai que eu tá machucado hein o que aconteceu eu descobri o que que tá acontecendo lá embaixo com as abetas né vocês vão ver que sumiu um monte eu descobri né que essa porcaria aqui desse ninho de abeta ele morre de fome simplesmente ele morre de fome apesar dele não ter nenhuma informação de de nutricional olha ele não tem nenhuma informação nutricional ele morre de fome deve ter algum aqui que deve tá morrendo olha o tanto que já foi pro saco já aí ó tempo até a morte 3.85 aí a Clay tá de parabéns mesmo né é impressionante cara eu fico aí morreu tudo aqui ó por quê? porque as abetas simplesmente elas não estão entregando o minério de urânio elas não estão pegando o minério de urânio algumas estão outras não aí fica nessa esse lenga-lenga aqui nessa ponta aqui elas até entregam mas só quando quer olha lá tá vendo ela tá entregando e nessa parte nessa ponta de cá pode ver que nem tem dióxido de carbono então ela tipo sumiu aqui é sem motivo algum quer dizer sumiu porque morreu de fome mas minério de urânio olha a quantidade que tem aqui de minério de urânio aqui ó olha o tanto a não ser tô reparando aqui um detalhe pode ser isso não acho que não a não ser que abaixo de 100 quilos as abetas não pegam mais reparando aqui um 99 92 mas também os blocos de minério de urânio eles são a partir de 100 quilos faz muito sentido o que tá acontecendo aqui não elas simplesmente pararam então elas desistiram de pegar o urânio e entregar o que eu vou fazer eu vou fazer um teste aqui eu vou mandar escavar essa parte aqui ver o que a gente consegue tirar desse pedaço pra ver se elas vão entregar o Michael tá machucado porque ele desceu aqui pra construir o o autocoletor e as abetas arregaçaram ele e esse maldito aqui desse desse robôzinho aqui ele não mano ele simplesmente não sei mano o que a Clay quer não tô entendendo tá ele tá com a bateria fraca agora ok mas mesmo quando ele carrega ele não tá vindo limpar as coisas mano tipo aqui vocês podem ver que tá limpo aqui essa parte aqui vocês podem ver que tá limpo porque o autocoletor é o range dele de limpeza então limpou e levou tudo lá pra cima mas aqui os robôs praticamente não pegaram nada aqui ó praticamente não pegaram nada aí tem água poluída rádio e alumínio mas ok né aqui eu coloquei pra entregar tudo então mesmo assim não tá entregando né porque tem alumínio e outras coisas ali que não tá sendo entregue sei lá mano o que a Clay quer parece que esse negócio aqui tá meio bugado também tá tudo selecionado mas tudo que tem disponível é o que né não tô conseguindo ver o restante ali ó ah sei lá mano desiste desiste meus ninhos tô morrendo de fome olha lá tô escavando urânio entregou urânio aqui já era pra ter entrega olha o tanto de abelha que tem em volta essa aqui fez o que entregou minério de urânio tá vendo que elas estão entregando o minério aqui mano é como se elas estivessem deletando o minério de urânio pra falar a verdade ó aqui entregou tá vendo mesmo assim ela tá faminta mas acho que ela sempre tá faminta urânio enriquecido 10kg quase nada mano então nessa ponta aqui essas 4 aqui ele tá funcionando esses 4 aqui mas daqui pra trás não tem chance não faço a mínima ideia acho que bugou mesmo acho que foi acho que é porque o meu save foi antes das abetas não sei não sei mas deve ter alguma coisa a ver com isso essas abetas aqui eu coloquei elas com o debug né ó tá vendo esse daqui ó de minério de urânio de urânio enriquecido tem uma tonelada aqui ó de urânio enriquecido então aqui tá funcionando da maneira como deveria mas essa daqui que eu coloquei depois aqui embaixo que foi a reprodução das abetas tá rolando não mano vou até abrir aqui mandar autocoletar isso aqui pra eu tirar esse urânio enriquecido aqui que tem uma tonelada sacanagem né ó tá vendo agora tá subindo aqui ó pra acabar derretendo depois com o tempo deixou o radio ativo ela tá subindo a temperatura algumas gramas já já ele derrete difícil né dizer que o negócio não é fácil não então aqui toda vez que tiver acima de um quilo pode abrir certo aí só vai subir hidrogênio acima de um quilo não acima de 500 gramas tirar esse excesso aqui eles não estão dormindo ó não estão dormindo tem muito hidrogênio aqui dentro aqui a célula tá na pressão máxima aqui que não consegue espalhar mais esse oxigênio aqui eles praticamente não estão usando mais o traje mas beleza vamos dar um pulo lá em Nojária vamos ver como é que tá a situation lá acabou o material eu preciso fazer o que aqui eu preciso ir atrás de mais água toda água que eu tenho é essa aqui quer dizer tem mais lá embaixo mas pra eu descer eu até desconstruí essas duas escadas aqui porque eu preciso de trajes pra descer pra lá o problema não tem muito problema não eu posso fazer o que eu tenho de material aqui tonelada de rocha ígnea vou fazer aqui ó e a descida vai ser aqui aí eu posso fazer um poste e uma escada né essa parte aqui os duplicantes passam pra cá só com o traje vou construir isso aqui e depois eu só tiro essa escadinha esse excesso de escada aqui ó construí o foguete tudo bem tá tudo certinho não houve feridos e aqui eu poderia fazer alguns painéis solares também né tirar essa escada daqui poderia fazer alguns painéis solares mas eu tenho que ir lá embaixo buscar o vulframita eu tenho que ir atrás do tungstênio tem bastante tungstênio aqui embaixo aqui e vai acabar ele já tá em sob pressão acho aqui os vulcões então já tô perdendo tungstênio já tá vendo tem alguns blocos de tungstênio aqui de 200 quilos mas era pra ter bem mais né era pra ter bem mais aí o tanto de água que tem aqui embaixo pra eu pegar e aí eu preciso fazer um uma logística aqui de qual é o nome? uma logística de líquidos né eu preciso trazer água pra cá a quantidade de água que eu produzo aqui não é o suficiente né pra esse pra esse pra três duplicantes né não tem ah lembrei aqui eu tinha perdido o bônus de de reserva natural porque eu coloquei aqui dentro o carregador de transporte tá ele é estrutura ele é maquinário industrial deixar essa porta aberta aqui aí eu só coloquei uma portinha aqui embaixo aqui pra dividir a sala aí eu voltei a ter o bônus aqui ó o vacilo né o vacilo poderia ter sido evitado vamos lá a quantidade que eu tenho de metal refinado aqui eu finalizo essa partezinha aqui poder descer tranquilo lá embaixo lá e mexer com a parte inferior do mapa então aqui é estações né ponto de checagem padrão beleza duas estações de traje duas não três né o cabeção três estações de traje e de gênio nem ia estar mais aqui só isso aqui e aí eu tiro esse acesso daqui faço os duplicantes saí só com o traje faço os duplicantes saí só com o traje não faz sentido do jeito que tá mais não mudaram a saída de gás de lugar o cara é meio maluco né isso aqui caixa aqui faltou só energia beleza coitado que tá todo mundo saudável tem aquela sub 10 aqui boa tem que dar a volta aqui por baixo pra construir essa parte ou eu posso desabilitar essa estação aqui se eu colocar o traje aqui eles podem passar por aqui então vou esperar começar a carregar depois começar a carregar eu só fecho esse bloco aqui e aí eles não passam mais eu começar já pensar nessa parte inferior aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é construir uma bomba d'água aqui né onde eu construo vou fazer aqui mesmo a primeira pra eu começar a puxar essa água de líquido e abrir essa parte vou entrar aqui picadinho tudo esse material aqui pra remover né boa tudo beleza já tá enchendo a bomba tá puxando tá produzindo oxigênio fecha aqui tá com o bloco de arenita acho que é melhor porque o bloco de arenita tá aqui em cima aí boa só entregar o traje belezíssimo água poluída aqui no chão boa vamos ver como é que tá lá em fedudo lá a situação não sei se vocês estão reparando mas eu tô é ii caramba deu ruim aqui tô só o cabo de conectar aqui não sei se estão reparando mas eu tô meio que evitando o elefante branco que tá aqui na na no vídeo né que tá aqui na sala aqui todo mundo tá vendo o elefante branco mas ninguém quer comentar a respeito né e é tuleu né tuleu virou um elefante branco tá todo mundo evitando né ele tá aí mas todo mundo tá fingindo que não tá vendo olha a situação que tá aqui meu deus do céu mano eu tenho uma piscina de enxofre líquido esse enxofre eu posso levar todo pro primeiro asteroide né claro pra continuar minhas plantações lá de é de laga fruta né vai mexer com isso aqui mas não agora por enquanto a gente tá afogado mais nessa parte mesmo dos foguetes e de interligar transporte de recursos então não vai entregar aqui os trajes ah tem que fazer minha estação aqui pra problema que ela usa quatro tem que pôr a estação de arrumar os trajes antes dos trajes né eu não posso colocar depois dos trajes não tá desgastado aqui lá tá vendo então eles não vão entregar então vou tirar esse aqui poxa eu não consigo colocar aqui mano é pra colocar aqui ó posso colocar a maca desse lado tirar essa maca daqui tem três de tamanho peraí besteira tem quatro é isso é isso vou passar esse cara aqui pra cá ó ó ó mostra aqui por favor a goela é meu próximo objetivo né então a gente vai mexer semana que vem e a goela também né acredito eu viram lá tá interligado já beleza tá interligado tá interligado em tudo 1 6.3 84 85 voltou a subir durante o consumo lá 0.87 esperar virar o ciclo pra ver quanto deu ok ok aqui trazer pra cá apesar de eu estar conseguindo trazer o enxofre o suficiente pra manter essas plantações funcionando aqui né ela poderia tá bem mais otimizada essas plantações podia tá usando o meu podia tá tirando isso daqui né com automação né daqui estão colhendo estão colhendo manualmente precisaria eu vejo isso fora da gravação que vocês já sabem como funciona daqui pra baixo agora ele tem esse probleminha aqui do poderia deletar esse dióxido de carbono aqui né tem um pouco 8 quilos tirar ele com bomba daqui é possível também tá aqui umas bombas aqui ó pra jogar ele é o seguinte ó é o seguinte desse lado eu não consigo construir consigo pôr embaixo aqui né pronto duas bombas aqui aqui ligado pra cá uma saída de alta pressão aqui e um cabo de alta tensão pode ser o de 50k mas também não precisaria não assim é pra começar a remover gás daqui eu consigo secar hum tá inacessível ah aqui embaixo conta é verdade é essa parte aqui conta como bloco então os duplicantes não conseguem mais passar aqui na frente ó pra eu acessar a parte ali de baixo eu teria que cavar ter que escavar aqui cuidado não eles não conseguem mais também dessa água aí tá me atrapalhando não vou de bola vai nojar vamos ver qual que é a situação eu posso começar a pensar já em transportar faltou energia ali mano sim carregou a bateria o que tá acontecendo que aí tava noite caramba eu tô gastando tanta energia assim que eu consegui zerar a bateria rapaz acho que vou fazer uns painéis solares aqui pra ajudar se eu tenho de aço aqui tá deu vidro trouxe bastante vidro beleza agora eu vou fazer o seguinte eu vou construir esse bloco aqui uma escada aqui tá um gás aí nessa energia tá subindo a energia mas é só durante o dia então mais alguns painéis solares vai resolver poderia também colocar mais alguns só pra acelerar o processo colocar pelo menos mais um desse aqui a parte aqui é onde tava meus trazes há muito tempo atrás parece que faz séculos esse aqui gasta 200 mas ele gera muito mais energia né como meu vidro tá limitado aqui ó vou fazer isso e aí ali em vez de eu colocar painéis solares eu vou colocar mais baterias com lá um pouco mais de energia mais importante aqui o traje que senão eles não vão arrumar o traje vai a gente e no adária agora eu posso voltar colocar um quilo aqui senão eu tô desperdiçando oxigênio aqui aí dá tempo do hidrogênio acumular aqui voltar a dormir o estresse voltou a baixar caramba aqui ó já tenho 37 germes contaminantes fiquei bem chateado com esse negócio aqui das abetas e bem chateado tem nada nenhuma descrição nada dizendo que esse negócio precisaria de urânio pra funcionar pra mim era pra mim era bicho radioativo infinito pra sempre né pela descrição o negócio não tá dizendo o que ele tem é porque também assim só mostra a caloria se eu não me engano do bicho quando ele é quando ele é domesticado né tem esse detalhe aí também e como as abetas não estão sendo consideradas criaturas ainda né o sensor de criaturas não identifica as abetas a gente fica nessa situação aí né obrigado dona clay bom vamos dar uma olhada em fedudo a gente já tá usando os painéis solares eu fiz errado aqui né claro eu sempre faço isso sempre faço isso conecta aqui beleza vou finalizar esse episódio por aqui tá pronta aí nossa ultra mega torre ó começou a iluminar por enquanto não tá pegando todos mas quando isso aqui ficar no vácuo todos vão pode travar no finalzinho né aí quando isso aqui ficar no vácuo todos vão vão funcionar né a gente se vê no próximo episódio valeu alô 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 What's in the end? Again and again I feel it in ways